Para falar agora sobre avaliação de documentos em idade intermediária e sobre a experiência do Centro de Arquivo Administrativo, eu chamo André Montagna, diretor técnico substituto do Centro de Arquivo Administrativo do Arquivo do Estado de São Paulo. Bom dia a todos. Casa cheia, sucesso de público, interessante isso. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui participando de um debate, de um tema tão instigante e desafiador, também embebido em polêmicas e tudo mais, que eu acho que não é o ponto aqui, não é fazer polêmicas, mas na minha fala talvez a gente tenha respingos aí de algumas polêmicas e tudo mais, mas que nada que afete a apresentação. Quero agradecer aos colegas do debate, colegas de trabalho, Marcelo, Henrique, Ieda Pimenta Bernardes, a Camila Brandi, as pessoas que eu tenho muita admiração, gosto de trabalhar muito com eles, mas aprendi muito com eles. E também quero agradecer ao público presente, nesse dia também interessante, o dia do arquivista e tal. Não sou um arquivista de carteirinha e tal, como o Marcelo, mas talvez eu sou um arquivista de sangue. Eu escolhi esse caminho e estou muito feliz, me encontrei nessa área, sou formado em História. Bom, mas é isso. Bom, respondendo ao convite de participar de um debate, no caso eu achei que era uma apresentação, no primeiro momento eu fiquei até um pouco preocupado, aterrorizado na verdade, mas preocupado pelo seguinte, putz, eu não tenho nada pronto, não tenho uma apresentação, um PowerPoint, sabe? Aquele PowerPoint com uma frase da Cecília Meirelles, algo do tipo, mas eu não tinha isso. Bom, me tranquilizei quando eu fiquei sabendo que era um debate para falar de algo que eu gosto, de arquivos e tudo mais. E achei pertinente uma experiência minha, embora eu seja há pouco tempo, ali no arquivo administrativo, a minha fala, eu vou falar arquivo administrativo, mas é o centro de arquivo administrativo, tudo bem? Eu vou falar já, porque senão eu vou ficar corrigindo, não vai dar muito certo. E eu gostaria de compartilhar com vocês, na verdade, uma mudança de percepção minha em relação ao arquivo administrativo e o papel desse arquivo administrativo para o sistema de arquivos do estado de São Paulo, mas também para a memória administrativa. E essa mudança de percepção acontece em uma situação até muito inusitada. Bom, mas primeiro, acho que cabem alguns pontos. A fala de alguém que está ali no arquivo administrativo, ela é importante nesse dia, nesse momento e nesse debate, por quê? Bom, em primeiro lugar, o arquivo administrativo, o arquivo intermediário, ele é o que mais se aproxima da realidade de todos os órgãos e entidades, dos presentes, que o pessoal trabalha, ou é o arquivo que mais se assemelha, não é o arquivo histórico, que já está ali tratadinho e tudo mais. Então, de modo que eu acredito que o que eu posso compartilhar com vocês possa ser interessante para fazer até uma reflexão ali no trabalho que é realizado. Bom, eu já falei dessa proposta, então, dessa mudança de percepção, e ela ocorre num momento interessante. Estava entrando, adentrando aí ao arquivo administrativo, e eu estava num jantar com alguns amigos e tudo mais, e, bom, aquela, o trend topic de qualquer conversa sociável, né? Netflix e por aí vai. E daí, num determinado momento, surge lá das sombras ali um ser, e fala assim, começa a falar de trabalho, né? Tudo bem, né? Falar de trabalho. E daí todo mundo se apresentando, falando o que faz e tal. Daí chegou na minha vez, ele chegou para mim e falou assim, e você, André, você trabalha com biblioteca, não é verdade? Falei, não, eu trabalho com arquivo, trabalho no arquivo público do estado de São Paulo. Então, pô, ah, mas é cuidar de papelada velha, não é não? Daí você já fica meio assim, tá, não, não é. Ah, mas o que você faz lá? Poxa, eu trabalho num setor, o arquivo administrativo, para simplificar, né? O arquivo administrativo, que tem um propósito de cuidar de uma documentação que vem dos órgãos e entidades do estado de São Paulo, documentação pública, é claro, e que fica ali aguardando o prazo, um prazo de guarda, né? Então, assim, é uma documentação semiativa, né? Que já não tem aquele uso corrente, e que vai ficar ali por um tempo, por um prazo, aguardando ali o prazo prescricional e o precaucional, né? E logo depois é dada uma destinação para isso. Ou você elimina, ou você guarda, recolhe ao arquivo permanente. E daí eu tentei refinar a minha fala, daí que foi o pior, né? Tentei explicar da seguinte maneira. Poxa, e nós trabalhamos com dois cenários, pessoal, o grupinho ali, né? Trabalho com dois cenários. Um deles é o seguinte. Essa documentação chega já identificada, classificada, avaliada, já com o prazo direitinho, higienizada, desmetalizada, vindo dos órgãos e entidades. Um trabalho feito por uma comissão chamada CADA. Tentei explicar assim, o pessoal já olhando assim, esse cara está muito louco. Daí, o que acontece? Um segundo cenário que eu tentei apresentar é o seguinte. Olha, um outro cenário, pessoalzinho, é o seguinte. É de uma documentação que já estava ali. Que a gente chama de passivo, ou de massa documental acumulada. É a gordurinha que a gente encontra nos nossos documentos. A gordurinha, a famosa gordurinha. E tentei explicar isso para ele. Daí, ele falou assim, o Estado gasta dinheiro com um negócio desse, né? Eu falei, como assim gastar? Eu não entendo o que é um gasto, eu entendo o que é um investimento. Porque o Estado gasta muito dinheiro armazenando essa documentação, essa gordurinha, ou mesmo a documentação que está sendo produzida ali, fazendo a gestão documental, gasta muito dinheiro com terceirizados. Gasta um rio de dinheiro. E esses terceirizados, eles não estão preocupados em avaliar, fazer essa gestão documental. De modo que acaba sendo um investimento. É um ônus para o Estado ficar gastando com isso. Então, bom, em determinado momento, ele, para encerrar essa historinha, ele fala assim, ah, poxa, deve ser um trabalho chato do diabo, assim, né? Poxa, o que é isso e tal? Deve ser semelhante aos Aspones, né? Vocês conhecem os Aspones, né? Aquela série da Globo, do Céu Tomelo e tal, que se passa no ambiente de arquivo ali e tal. Bom, eu fiquei com aquilo, assim, na minha cabeça, fervilhando, assim, né? O sangue latina, assim, eu fui fervilhando, né? E trabalhando aqui, eu estava chegando ali, né, no centro, eu, como fala, eu fiquei preocupado, assim, eu não fiquei, o que estava me incomodando não foi, assim, o desagravo, né? Não foi, assim, a deselegância do cara, dessa pessoa, que eu nem sei quem convidou, né? Mas a minha resposta, por incrível que pareça, né? Mas por quê, né? Eu ficava pensando, pô, André, mas você se pautou para falar aquilo. Aquilo é o que está no texto legal e tudo mais. Eu não estava convencido daquilo. Olha só que interessante, né? E daí, passou-se um tempo, aquilo foi ficando mais morno, até que esfriou de vez, né? Eu fiquei preocupado e falei, mas como é que eu formularia, então, uma outra resposta para essa... Não, o que eu faço, de fato? Qual é o papel do arquivo corrente, né? Então, eu fiquei ali maquinando. E aí, bom, encerrei, tentei escrever e tal, né? Fiquei, poxa, o que é isso? Tentei escrever um artigo e tal. Engavetei tudo. Envolvi num trabalho lá. Isso passou. E interessante que daí que o convite do Stanley, né? Do AIGAP e tudo mais, para participar do debate, isso veio à tona, né? Lembrei dessa... Poxa, e André, você tem a resposta, afinal de contas? E daí, eu falei, tá, interessante, né? Talvez a minha fala pode ir nesse sentido. E, curiosamente, eu recebi um e-mail falando sobre os Aspone. Por incrível que voltou o Aspone de novo, né? E daí, o que é interessante é que eu descobri que os roteiristas, eles beberam da ideia de um programa de rádio, alguma coisa assim. Que detalhe, eles retratavam a realidade de um arquivo intermediário. Um arquivo. Eu falei, puxa, olha isso, né, cara? Então, tem todo ali um... Lugares comuns ali, né? Sobre a nossa área e tudo mais, que, de alguma maneira, ficou contaminado em mim. Eu acho que isso que também me freava. Daí, me lembrou também uma outra questão. A questão da percepção, né? Como eu falei, a minha mudança de percepção. O que é percepção, afinal de contas? É que a gente tem lá o contato sensível com a coisa, só que, junto com isso, a gente tem uma bagagem de coisa, né? A gente tem um background, né, junto. A memória é isso, pessoal. A gente está falando de documento, a gente pega um documento na mão. O que fervilha a memória, o que está pulsando de memória, é porque tem todo um arcabouço nosso vendo aquilo, entendeu? Tem uma formação nossa naquilo. Então, isso que ficou... Foi muito interessante. Eu peguei... Entrei lá no meu arquivo pessoal, né? Peguei todas as minhas anotações da época, né? E percebi o seguinte. Por que eu não conseguia formular essa questão? Por que eu não conseguia responder essa questão? Porque eu estava contaminado. O meu referencial era de um arquivo administrativo, intermediário, muito pautado em coisas que já não eram mais condizentes com uma realidade, né? E daí eu fiz uma reflexão interessante. Eu pensei... Assim, coloquei em perspectiva o que estava acontecendo, né? Você vê, eu estou pirando mesmo. Mas daí, o que aconteceu? Eu coloquei... Pensei assim, há um processo histórico aí, de médio prazo. E o que é isso? Isso tem tudo a ver com a consolidação do sistema de arquivo do Estado de São Paulo, né? Um período de médio prazo que, assim, eu não vou... Talvez seria até injusto aqui eu tentar citar tudo o que foi importante, né? O que ocorreu ao longo desse processo. Mas só pra resumir, eu conseguia vislumbrar o seguinte. Olha, nesse processo todo, nós temos uma autoridade arquivística. O Arquivo Público do Estado de São Paulo como centro desse sistema. Nós temos os dispositivos legais que essa autoridade arquivística ajudou a formular. Mas o que mais vai acontecendo? Olha, os primeiros parceiros começam a surgir. As cadas, a institucionalização das cadas. Eu vejo como algo estratégico, algo importantíssimo. E daí, o que mais que vai acontecendo ao longo do tempo? Tabela de temporalidade. Primeiro, a tabela de atividade de meio. E aí, o Marcelo até comentou sobre a elaboração, né? Todo esse trabalho que também envolve memória. E eu gostaria até de acrescentar uma coisa em relação à tabela de temporalidade. Veja bem. Por trás de uma tabela de temporalidade, não tem só aquela mudança de uma linguagem natural, uma linguagem artificial, pra dar uma padronizada no trato com as séries documentais e por aí vai. Mas, junto com isso, há o quê? Há um trabalho quase que de gestão do conhecimento que foi feito. Houve um diálogo com todo mundo, houve uma memória dos servidores ali pra elaborar isso. Vou além, esse instrumento de gestão, tabela de temporalidade, o que tem ainda por trás? Ela tem um conceito, pessoal. Ela tem uma metodologia. Ela tem um contexto ali muito forte. Ela é memória. Ela também tem uma memória arquivada em cada tabela de temporalidade que é elaborada. Isso é interessante. E daí, eu peguei lá um pouco das minhas anotações, tentando ver quais eram, o que estava me emperrando. E daí, assim, até anotei aqui. Olha só uma anotação que eu fiz. Dois raciocínios. Cara, André, como é que você vê o arquivo intermediário, o arquivo administrativo? Puxa, eu vejo como uma engrenagem, parte de uma engrenagem importante do sistema, o sistema funcionando, uma visão que eu diria mecanicista, e uma versão economicista. Olha só que interessante. Olha só, esse arquivo administrativo ajudando na economia de espaço. Numa economia de documentos, uma coisa interessante, fazendo avaliação e por aí vai. Mas daí tinha umas outras coisas junto, que aí era mais complicado. Porque isso daí exigia ter uma reflexão, mas tinha duas coisas que tinham vícios. Estava carregado de vícios. Daí tem lá, espaço, um espaço reativo, passivo, a reboque de outros setores. Olha só que interessante. Eu não conseguia vislumbrar um arquivo administrativo mais atuante, fora daquela área, só cuidando da documentação. Falei, mas então como é que ele pode ser útil ao sistema de uma outra maneira, que não seja só para movimentar a coisa? Isso ficou martelando na minha cabeça. O que mais que eu encontrei? De pouco apelo a um historiador de formação. Por que pouco apelo? Não tem aquele charme, não tem o charme do arquivo permanente ou histórico. E daí, a coisa mais interessante. Isso daqui, olha só assim, gerenciamento do caos, gerado pela falta de uma gestão documental, essa massa documental que ficou acumulada. Então, isso ficou um preconceito ali na minha cabeça, essa gordurinha, o mal da balança. E daí, o que acontece? Achei bacana, então, colocar em perspectiva. Então, nessa visão macro, foi isso que eu falei para vocês, do que aconteceu ao longo do tempo. Autoridade, os nossos parceiros, as cadas, os instrumentos de gestão, tabela de temporalidade. E daí, vai acontecendo coisas interessantes. Um período de inovações dentro desse sistema. Então, eu lembro vocês de uma instrução normativa, acho que a instrução normativa número um, que fala dos pré-requisitos para o sistema informatizado de gestão documental. Olha que interessante. Vejo também a criação do SPDoc. Vejo também a criação da CAC. Olha só, a lei de acesso à informação sendo promulgada e o Estado regulamentando essa lei e essa CAC, essa central, tendo um papel importante, um papel de vulto, de coordenação mesmo do SICS e por aí vai. E o que mais? Nós temos um manual de procedimento de protocolo, pessoal. Então, é um sistema que está começando a se preocupar com o quê? Lá com a criação do documento. Pensar nessa gestão documental, vamos cuidar lá do comecinho, vamos fechar a torneirinha para que não chegue gordurinha lá no final. A tal da gordurinha. E daí, na questão micro, o que eu vi de mudança? Eu acho que isso que é interessante. Eu já tinha um outro referencial, acho que pelo tempo que eu estava ali no administrativo, eu comecei a ter um outro referencial, que já não era mais esse preconceituoso até. Comecei a ter contato com as atividades, mas também fiz uma... Tentei entender algumas coisas que aconteceram ao longo do tempo. Então, assim, só para também sintetizar, o arquivo administrativo funcionava no bairro da Moca. É Moca? Na Moca, não é? Na Moca. No bairro da Moca, num galpãozão que tem um aspecto até... Se tiver um palhaço com faca lá no fundo, todo mundo sai correndo. Não sei, um lugar tenebroso, que casa mesmo com esse estereótipo, a tela dos Aspone e por aí vai. E daí o que acontece? A vinda para cá, o que favoreceu? Até uma oxigenação das atividades, o contato com os outros setores, participar da rotina dos outros setores do Arquivo Público do Estado, isso trouxe ganhos, acho que mútuos, tanto para a equipe do administrativo, quanto para todo o arquivo. Todo o arquivo passou a entender o que é o trabalho do arquivo administrativo por incrível que pareça a gente. Tinha gente da nossa própria instituição que não entendia qual é o trabalho do arquivo administrativo. Então, acho que foi uma oportunidade de ter essa troca. Outro ponto, um concurso público ocorrido, que eu inclusive entrei por esse concurso, que trouxe também uma coisa interessante, que é ter uma equipe técnica estável, isso também é interessante, criar uma memória, uma rotina ali também de trabalho. Isso também foi muito importante. Mas daí eu queria destacar algumas atividades que eu presenciei, que também ajudaram na minha mudança de percepção do setor. Deixa eu só me organizar aqui. Vou falando que é uma metralhadora, daí acontece isso. Bom, eu queria falar brevemente de algumas ações e para depois ajudar nessa reflexão final. Com a recente publicação da Instrução Normativa nº 4, de 2015, que estabelece os procedimentos para eliminação dos documentos custodiados pelo administrativo, uma atribuição que o administrativo em tese já fazia, mas que favoreceu uma coisa interessante, intensificou a prática de avaliação documental no administrativo. E qual é o papel dessa intensificação, dessa prática? Começou a ocorrer um aprimoramento disso. As pessoas começaram a não só entender o processo, mas também melhorar o processo. Isso é muito interessante. O tempo, de novo, a memória, que está ali, impregnada, como isso foi importante. E daí o que é interessante nisso tudo, daí a gente volta lá para a gordurinha, para a massa documental que eu tinha lá, o preconceito, e percebi que é o grande desafio que instiga, que me move até a pensar além. E daí o que acontece? Com essa massa documental e com essa prerrogativa de poder avaliar, eu percebi a importância do instrumento de gestão, as tabelas de temporalidade. Que ali acontece uma coisa interessante. É quase um exercício diacrônico. Então a pessoa parte lá da tabela de temporalidade e recua no tempo. A gente está falando de documentos que foram produzidos antes de ter essa gestão documental. Então a gente está falando de documentos, de tipos documentais, séries documentais, que não que não constam, mas que talvez não estejam bem representados na tabela de temporalidade, porque a tabela de temporalidade está dentro de um contexto muito mais próximo da nossa realidade, e não daquela realidade que está lá atrás. Então esse trabalho diacrônico eu achei interessantíssimo, porque ele também começou a servir como um feedback para o próprio gerencial das tabelas de temporalidade que estão sendo elaboradas. Então, dado esse trabalho intensificado, começou a aparecer algumas questões que começaram a servir de feedback para o pessoal lá do CGD, que o Marcelo encabeça, para repensar certas coisas, para melhorar as próprias tabelas de temporalidade. Então tem até uma coisa interessante com essa instrução normativa e com essas atividades. O que é interessante neste trabalho é possível perceber um rastro de continuidade das atividades administrativas. Então, ao longo do tempo, embora a documentação não seja parecida, mas você vê que tem ali um rastro das atividades, de como uma atividade, uma função, foi sendo feita ao longo do tempo. Você vê que, de novo, por isso que a documentação de arquivo está embebida mesmo em memória, pulsa a memória nisso daí tudo. E o seguinte, o que mais, além dessa instrução? Um laboratório de análise tipológica que foi desenvolvida até dentro desse processo de fazer a avaliação dessa massa documental acumulada. Esse laboratório, eu acho interessantíssimo pelo seguinte, ele tenta, de alguma maneira, fazendo essa análise diacrônica, tentar trabalhar com todo o referencial que as pessoas que estão ali tratando da documentação seja o mesmo, a mesma compreensão. Porque o que começou a acontecer? Por ser documentos mais antigos, as pessoas tendiam a fazer uma interpretação e tudo mais. E daí, percebeu-se o seguinte, a gente tem que criar um fórum, um espaço, para, de alguma maneira, normatizar isso daí. Dar um caminho que todo mundo entenda e que todo mundo siga daquela maneira. Para que não seja um trabalho que fique destoando a todo momento e fique sendo... Fique ali sem progredir muito nesse sentido. Então, eu vejo esse trabalho do laboratório muito interessante. Agora, o laboratório também eu vejo como uma gestão do conhecimento ali. Olha que interessante, né? Também tem ali a percepção das pessoas que estão ali. Então, acaba sendo um grande instrumento. Eu vejo uma outra coisa a respeito do... Tá boa? Só para concluir, então. Desculpa. Só para concluir. Então, além da tabela, o laboratório... Além da avaliação, o instrumento de gestão, como ele está sendo aplicado ali, o laboratório, importante, e duas coisas, por fim, que acaba sendo até uma síntese. Hoje nós estamos fazendo... Teve dois trabalhos. Um, um trabalho com o CEPAM, de avaliar a documentação junto com os servidores do CEPAM, do extinto CEPAM, Fundação Prefeito Faria Lima. E o que é muito interessante, as pessoas que estavam ali identificando a documentação, perceberam que eles produziam até essa documentação. Tinha do conhecimento que eles mesmos produziram. Então, a riqueza disso daí, desse trabalho, dessa interatividade. Hoje nós estamos também trabalhando numa perspectiva, num plano piloto, uma aplicação das tabelas de tempo... Do trabalho de avaliação, de eliminar, de uma maneira mais célebre. Para ser mais célebre. E daí o que acontece? Ela acaba sendo uma síntese, usando o laboratório, esse trabalho de interação também com as cadas, mas também interação com... No caso desse projeto piloto, um trabalho com a Secretaria da Cultura. Um trabalho projetado, projetizado, dentro de um meio projetizado, e com controle de qualidade. Isso é muito interessante. E daí, assim, desculpa ter extrapolado o tempo, mas pensando na resposta que eu daria, a respeito desse arquivo administrativo, mediante a tudo que eu vi. Pena que eu não consegui descrever ainda melhor isso daqui. Mas eu diria assim, se alguém me perguntasse, me convidasse para um jantar, e me perguntasse, André, o que você faz no arquivo administrativo? Afinal de contas, o que o arquivo administrativo faz? Eu diria o seguinte, o papel do arquivo administrativo é ser o controle de qualidade do arquivo permanente. Ele acaba sendo um controle de qualidade. Mas vai além, ele também é um campo de provas para o desenvolvimento das políticas de gestão documental, servindo de feedback. Isso é muito interessante também. Então, é evidente como é que se favorece a memória, uma memória de qualidade que nós teremos. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Desculpa ter atropelado a fala. Eu fico preocupado com o tempo, mas desculpa, até mais. Aplausos. 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 Aplausos.